Oi gente, hoje a gente tá jogando aquele jogo, hein? Vocês sabem o jogo, eu acho que eu não vou ficar aqui não, eu acho que eu vou assim Gente, sabe que tem uma forma que a gente pode correr? Não tem esse negocinho aqui, ó Então, aqui ó, isso aqui é pra correr, aí andar, correr, andar Eu gosto mais que eu corro Aqui, o bicho tá caminhando, tá a terra da gente, a gente não consegue correr Eu não consegui acontar a gente, não Ui, me deixou A gente sai, gente Ui, me deixou A gente sai, gente Peraí, 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 consegui Gente, consegui Apesar que o escapadeiro não se escapou Cadê o nosso amiguinho aqui? Vai Vem, amiguinho Vem Bora Ai, eu sinto Ai, toma Eu só consegui ter uma arma Vem, gente Agora eu me tá jogando aquele jogo Pode vim, quem me for Mas eu vou Vem, você Ai, meu Deus Eu acho que eu morro Ai, meu Deus Morri Eu não consegui matar a gente Peraí, eu vou morrer aqui de novo Peraí, eu vou morrer aqui de novo Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Tomara que não tenha Nenhum Ninguém Essa Tipo Nenhum Deve correr E Droga, tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tem gente aqui, ó Bora Subir Subir Ai Gente, é difícil Tem gente que acha que não é difícil Ai Só quem não acha que é difícil que eu já subi isso aqui há muito tempo Eu tô acostumando agora Ai Estava quase lá Ah, droga Eu tenho um cabeção tão grande Tão grande Que eu não conseguia Segui 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 Sou mito É Nem mito Segui Segui Gente Segui aqui, ó Aqui Ai Aqui E E E O que é isso? 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 Ah, eu acho que é um goleiro não. Tchau, otário! Droga essa porcarinha! Não fecha. Vai aqui! Ui! Vai jogar uma faca em mim! Ui! Estou facado! Vem cá! Bora ir lá rápido! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, 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 não. Ui, consegui, ui, consegui. Gui. Oi. Gente, eu acho que esse é o final do nosso vídeo. Eu sei que termina assim, chato. Mas tem que ser assim. Se não, o vídeo vai ficar grande. Ah, se inscreva no canal, dá-se a verificação e...